Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Trader Carlos Moura e esse é o seu canal Acelera Export. Um canal do YouTube para ajudar você a se desenvolver na profissão do comércio exterior. Esse canal foi criado para ajudar você que trabalha numa empresa ou que quer trabalhar por conta própria. Preparamos conteúdos para ajudar você a se desenvolver cada vez mais. Se essa é a sua primeira vez, se inscreva agora. É muito simples, aqui abaixo, e também clique no sininho das notificações. Terças e quintas você vai receber um conteúdo feito com muito carinho para ajudar você a se desenvolver. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de prospecção de clientes B2B, um assunto importantíssimo. Se você quer saber sobre isso, fique no vídeo até o final. Olá pessoal, então vamos começar o vídeo de hoje. Como prospectar clientes B2B? Sem dúvida é um assunto importantíssimo no momento atual, porque estamos em crise, a maior crise da história do Brasil e talvez do mundo, desde a crise de 1929, nunca aconteceu uma crise como essa. E a única solução para a parte econômica é abrir novos mercados. Talvez até você diga para mim, mas não tem mercado, sempre tem. Eu sempre comento com os meus parceiros e alunos, é como a mão. A mão tem cinco dedos, mas cada dedo é diferente. Assim são os países. Existem oportunidades. O mundo é muito grande e nem todo mundo vai mergulhar numa crise econômica tão grave. E você precisa conhecer e prospectar novos clientes. É para isso que é o vídeo de hoje, para te ajudar nisso. Então vamos lá. Onde eu posso encontrar esses clientes? É muito importante você saber que onde encontrar é o primeiro passo. Uma outra coisa é como você vai converter. Isso é o que nós ensinamos nos nossos cursos. Como você vai negociar com eles, isso é uma outra coisa, isso a gente faz depois. Agora, como encontrar você precisa saber e esse é o primeiro passo. Como montar uma hot list, tá certo? Uma lista de clientes para que você comece a interagir com eles e possa chegar a concluir um negócio. E a primeira pergunta que todo mundo faz é o seguinte. Eu posso perguntar ao Google? E a resposta é, talvez, mas é pouco provável que você encontre bons clientes no Google. Porque o Google é muito grande e você tem uma lista de clientes qualificados, é muito complicado. E saiba que conseguir um lead e um lead qualificado é bem diferente. O Google não te dá essa condição. Você precisaria muito mais informações e fica mais difícil você encontrar dessa forma. Então, já comece dizendo que o Google não é o melhor local. E onde seriam os melhores locais? Primeiro, as feiras internacionais. Esses, sim, são os melhores locais. Porque, normalmente, uma empresa que participa de uma feira internacional, ela já tem um certo porte, ela já tem uma certa experiência. E se você, por exemplo, está exportando nas feiras, você participando como um expositor, você vai encontrar muitos clientes interessados em comprar, eventualmente, o seu produto. Agora, não deveria começar participando de uma feira internacional de primeira. Não é assim. Você precisa ter uma preparação. Então, o ideal é você começar visitando a feira para conhecer o potencial e depois você participar como um expositor. Lembre-se, se você está exportando, as melhores feiras é no país de destino que você tem interesse. Se você está importando, você pode, sim, participar de feiras aqui mesmo no Brasil. Não há necessidade de, eventualmente, ir para feiras internacionais. Aqui mesmo no Brasil existem grandes feiras e você pode ter contato com boas empresas. Então, essa é a melhor maneira para encontrar clientes B2B. A segunda maneira é através das câmaras de comércio. Eu mesmo faço parte de uma câmara, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região. E nessas câmaras existem muitos empresários, contatos, também se promove evento. Ano passado, em 2019, nós fizemos, por exemplo, um evento na Câmara de Comércio que trouxemos o governo do Paraguai. Na delegação veio a ministra da Economia, outros empresários, parceiros. Então, essas câmaras de comércio é um bom local para você realmente receber informação e conseguir bons contatos. Está certo? Terceira forma, rodadas de negócios. Agora, você precisa tomar cuidado, porque dependendo da empresa que faz ou da entidade que faz a rodada de negócio, às vezes os leads, os clientes, os parceiros que você encontra não são os melhores. Às vezes tem eventos que eu já participei para fazer número. Então, você precisa ser muito criterioso. Nem toda rodada de negócio vai trazer bom potencial. Você precisa ter cuidado. Os melhores rodadas de negócio é no país de destino, tá? Quando você está querendo exportar. Fica a dica. Cuidado com as rodadas de negócio. A quarta forma é através dos bancos internacionais. Sim, os bancos internacionais podem ajudar muito a você encontrar leads qualificados. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo que vou deixar aqui no campo de comentário sobre isso. O Banco Santander, ele tem um portal para você acessar leads qualificados. Se você tiver uma conta no Santander, você pode ter acesso a clientes no mundo inteiro. Essa é a cara do portal dele. Chama SantanderTrade.com. Para os clientes, você vai acessar as empresas. Agora, ele tem até o modo aberto que você pode verificar. Eles falam de feiras, falam de várias informações. Essa é uma boa maneira de encontrar leads qualificados para você desenvolver negócios, sobretudo na exportação. Outra forma é através dos portais digitais B2B. Atualmente, nós temos dois grandes portais mundiais. Temos o Alibaba e o Amazon. Agora, como a gente está falando aqui de B2B, o melhor é o Alibaba. No Alibaba existem grandes empresas. Eu mesmo trabalho com uma dessas empresas chinesas, que é a maior do mundo, na área têxtil, e ela está presente no Alibaba. E o interessante é que você pode conhecer o potencial, inclusive fazer compras. No caso da importação, nesses portais. Eles têm pronta entrega. Já a Amazon é mais complicado no caso do B2B, porque é mais destinada ao varejo. Se você está exportando e você pode vender o seu produto diretamente ao consumo indofinal, aí é outra coisa. Aí é B2C, Business Consumer. No caso do B2B, o Alibaba é melhor. É uma boa vitrine e aí você pode encontrar boas empresas. Agora vamos ver as redes sociais. Essa é a sexta maneira de você encontrar clientes. Através das redes sociais também é possível. Agora, requer um trabalho de mineração, de seleção, muito bem feito. Porque às vezes, nessas redes sociais, existem empresas muito pequenas. Então é necessário que você busque informações nos websites dessas empresas para complementar e entender o potencial dessas empresas. para não perder tempo. E às vezes, essas empresas não estão interessadas em fazer negócio. Elas querem só vender. Então você tem que tomar cuidado com as redes sociais. Mas sim, também é uma forma de você conseguir leads e potenciais clientes. Sétima dica, indicações de parceiros. Se você é uma empresa que deseja exportar, você precisa ter um bom despachante, agentes de cargas, empresas de courier, uma série de parceiros que vão te ajudar a fazer esse trabalho. Essas empresas também podem ajudar a encontrar bons clientes lá fora. É uma forma profissional e qualificada para encontrar clientes potenciais com realmente qualidade. É uma dica excelente. Então, espero que você tenha gostado dessas dicas. Se gostou, deixa seu like. E na próxima terça-feira, dia 28 de abril, nós vamos lançar mais um vídeo. Dessa vez, quatro estratégias que podem alavancar suas vendas. Você já prospectou, tem um cliente, você precisa de estratégias para realmente vender. Então, se você quer saber disso, assista o vídeo na próxima terça-feira. E também visite o nosso portal de cursos. Como a gente falou hoje sobre prospecção e participação em feiras, é importante que você faça um curso para se preparar para essas feiras. Principalmente para a primeira feira que você deveria visitar. Nós temos um curso para te ajudar a fazer esse planejamento. Está com preço promocional de R$30. Visite então aceleracosport.com, faça esse curso e se prepare para esse desafio. Por último, eu queria te agradecer mais uma vez. E sugeri que você siga a nossa hashtag nas redes sociais. É um movimento que nós estamos lançando e que cada vez mais terá conteúdo para te ajudar a exportar e a importar mais e melhor, fazendo você prosperar na sua carreira profissional. Sucesso a todos, um abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.